E aí mano, beleza? Um aviso aqui que o Roblox lançou esse cabelo aqui, tá de outono, tá custando aí 40 Robux, eu vou tá pegando ele, tá? Não sei até que dia esse item vai ficar aqui no catálogo, tá? Mas eu não sei aí mano, tá? 40 Robux aí, é um item aí que sai efeito, tá? Então se você estiver aí utilizando o item do seu avatar e tiver em algum jogo, vai tá saindo aí um efeito nesse item aqui, tá? Esse daqui é o efeito, tá? Então você pode ver que o cara tá usando aí o cabelo, né? Mas tem uma lua na cabeça dele, mas aí tem um efeito aí, né? Das cores aí caindo, porque nos Estados Unidos, né? Tá aí no outono, então depois aí vai tá chegando o inverno aí, o natal, então é esse cabelo aqui que sai essas partículas. Bom, eu peguei o cabelo, achei bem daorinha até, não, vou tá utilizando, é claro, mas é a vida. Mas isso daqui não é um cabelo, isso daqui é um... mano, é um colar? Não sei mano o que é isso, qual que é o nome disso? É um colar, né? Aqui ó, colar, é um colar, pensei que era um cabelo, mas não, é um colar, tá? Parece muito um cabelo assim, você olhando assim, mas é um colar, desculpa aí. Mas é isso, eu vou te deixar no link desse item, caso eu estiver interessado. E é isso, e fui!